Vídeozão aqui top no canal do Luke aí, tamo com a nave do Renato Garcia Nesse vídeo aí lançou o Paróis e emprestou o carro pra gente testar Certo? A força aí do GTR Zer aí, top Tamo com o GTR dele, vamos testar galera, vamos ver quanto tá forte o bagulho Vamos ver quanto que ele dá por hora aí, o equipamento por hora Vamos analisar galera, beleza? Então acompanha o vídeozão que tá pesado Vamos começar acelerando aqui o GTR Zer, ó Ave, pesado família, ó Ó o barulho dele família, ó o barulho, ó Nossa, passei na lombada com tudo família, ó Cê é louco galera, cês tão vendo a interninha dele aí também, né? Nesse vídeo aqui nós vamos acelerar galera, vai acelerar aí o mapa todo A milhão, ó, 110 já aqui ó, de terceirinha, cê é louco Carística demais galera, vamos ver ó, segunda Olha, ele dá 100 por hora de segunda galera, terceira, 120 de terceira Mano, esse GTR tá correndo demais família, por isso que o Renato aí é apaixonado nesse carro Vamos ver, vamos ver, vamos dar uma esticadinha aqui nele, vamos ver como se sai o carro Nossa, passei na lombada com tudo tropa Vamos ver, vamos ver, 130, 140 Nossa, corre demais família, cê é louco Passei no quebra-mola que eu nem vi tropinha Vamos de novo aqui, vamos dando as voltinhas Pra gente ir vendo o carro aí, certo? Ó Olha que nave galera, esse carro aqui é lindo família, lindo, 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 lindo mesmo Ó como ele estica tropa Ia dar 150 galera, que fácil de quark Mano, esse carro é forte demais tropa, cês não tem noção Ó, entrar com ele nas curvas, ele é bom demais ó, cê é louco Vamos entrar com ele aqui ó, na esquerda agora Ó Ave, que nave galera, que nave Esse carro aqui é absurdo galera, certo? Muito show Vamos andar com ele na moralzinha agora Certo? Que eu quero trocar uma ideia com vocês aí galera Eu quero falar aí, certo? Do jogo aí galera, que a gente trouxe aí My Summit Car My Summer né galera Car, meu carro de verão aí, acho que é assim Alguma coisa que se traduz E eu queria perguntar pra vocês se estão gostando da seriezinha galera Que eu vou continuar com essa seriezinha aí pesada O próximo vídeo aí vai ser desse jogo galera, beleza? Eu vou fazer tipo assim, dois dele ou dois do Reb, um dele Vai depender do dia galera, certo? Dá vontade que eu tô pra gravar aí, certo? E eu queria o feedback de vocês galera Pra ver se vocês estão gostando desse jogo aí Do My Summit Car Aquele que o Luke lançou aí de dia Se você não assistiu ainda, assiste lá galera É o vida real aí, pesado Vida real aí de carro mano Você monta o carro aí galera Você coloca o volante no carro Você pinta ele E compra os bagulho pro carro Melhora o carro Vai trabalhar É muito top galera É... Então eu queria saber a opinião de vocês Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aí no canal Que eu vou trazer aí todos os dias aí pra vocês aí Desse jeitão Certo? Vou agrupar né Vou agrupar esse jogo aí no canal E eu queria o feedback de vocês família Certo? Então não esqueça de dar o feedback aí pro Luke Pra gente aí tá Vendo aí Isso aí galera É... Pra ver se traz ou não traz Mas pelo feedback que eu já tive aí de vocês de dia galera Vocês gostaram demais aí Do My Summit Car My Summer Car Então vai vir de novo aí pro canal Na verdade galera Não é My Summer Car O nome dele É Pick Up aí Ou Pick Up aí Não sei como se traduz aí Certo? É... E muita gente tava procurando lá na Play Store Galera Só que ele não apareceu Certo? Galera Eu vou... Como que eu baixei ele? Eu vou falar da forma que eu baixei pra vocês É... Pra vocês baixar Beleza? Pra mim não fazer um vídeo baixando também Que é... É besteira né galera Se tem outros canais aí que ensina Eu vou falar como eu fiz galera Eu fui lá no canal do Foguinho Certo? E na descrição do vídeo Do My Summit Car Que o Foguinho gravou Tem o link família Então baixa de lá família Eu baixei de lá Eu sou inscrito lá no canal do Foguinho E eu peguei de lá a tropa Certo? Então pra você baixar aí E jogar ele aí Vou tá falando pra você baixar lá do canal do Foguinho O Foguinho tem o link na descrição dele Do vídeo dele Então você entra lá família Entra na descrição E pega lá o link Que ele redireciona Direto pra Play Store Galera Eu baixei ele pela Play Store Certo? Mas eu acho que ele não tá aparecendo na Play Store ainda Porque é um beta Tropinha Certo? É um beta aí Um projetinho beta E ele não tá aparecendo ainda na Play Store Então vocês fazem dessa forma aí Que vai dar certo Certo Tropinha? Então fazem aí E deixa o feedback no canal do Luke Lá no vídeo do Luke Do My Summer Car Beleza? Que já 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 Eu vou lançar pra vocês de novo Outro vídeo É um daquele lá A gente vai montar o carro lá Como vocês viram Aí teve um inscrito que me perguntou Galera Que o carro tava sem volante Então bem O carro vem todo desmontado Você tem que montar o carro Tem que fazer um esquema Entendeu? Você tem que ir montando o carro Tem que fazer um bagulho da hora Família Então Ó O jogo é top Vocês vão gostar Certo? Vocês vão gostar Pra quem é fã de Reb Aqui Igual eu Fanato Fanático né galera Vai gostar muito Porque é jogo de carro também Certo? Então baixe lá Vê lá o jogo Que tá top galera Que tá top E Mas o Luke vai continuar galera Com o rebaixado dele de Brasil Que é o O rebaixado dele de Brasil É o mais importante aí do meu canal Certo? É o carro chefe É o jogo aí que Eu não troco família Eu não troco esse jogo aqui Esse é o jogo É nicho né Nicho que se fala Esse é o principal do canal aqui Que eu gosto demais de jogar esse jogo aqui A gente pode trazer um GTA aí de vez em quando Como eu fiz aí Mas O padrão mesmo é o Reb Certo? Que o Luke aí É especialista em Reb Pai Isso é louco As sugestões aí do pessoal A comunidade do jogo Isso é louco É muito bom galera Eu sou Eu tenho uma satisfação De participar disso aí De ser também De estar junto com A equipe do SEB aí É Vendo eles Na evolução do jogo Isso aí é muito top galera Eu gosto demais E eu nunca vou parar de gravar Reb aí no canal Mas outros jogos aí Podem estar aparecendo aí Certo? Pra complementar Pra vocês não ficarem também Enjoados do canal do Luke né Que o Luke só grava Reb Muitos outros canais galera Gravam outros jogos né Eu o Luke só grava Reb praticamente Então vou introduzir um joguizinho De vez em quando aí Pra dar uma balanceada Mas eu creio que o My Summer Car Galera Esse que saiu aí Vai tá fixo Tá no canal do Luke Tá certo? Vai tá bem Bem constante aí No canal Bem diretão galera Beleza? Então é isso família Luke trazer entretenimento aí Pra vocês Certo? Gosto muito aí De estar fortalecendo vocês aí Com os vídeos Muita gente aí gosta Certo? Sempre tem os haters aí né família Mas todo canal tem hater Imagina se o do Luke não vai ter né família A gente que faz umas thumb aí Um pouco diferenciadas Um bagulho mais Pá As ideias do Luke Que a gente queria ter num jogo né galera Algumas coisas Mas não tem A gente vai adicionar na thumb Aí os caras ficam bravos Mas besteira né galera Eu nem ligo né Os caras às vezes brigam aí comigo aí Fazendo comentário Mas tudo bem galera Eu levo na esportiva E levo como crítica construtiva também Certo? E é isso tropinha Desejo um abraço pra vocês Tá ligado? Tamo junto família Obrigadão que assistiu o vídeo até agora aí Beleza? O vídeo é um do GTR aí Dando uma voltinha do GTR aí Do Renato Garcia A V tá forte demais tropinha Se liga